Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quem gostar de promoção põe o dedo aqui, isso mesmo, nesse link para você comprar Natura mais barato. Sempre escolha Grazi Cosméticos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura, é o canal YouTube, o canal do Facebook para você comprar Natura online, da onde você estiver, casa, trabalho, ponto de ônibus, cafezinho à tarde, restaurante chique, churrascaria, você compra onde você quiser. E também com o atendimento. Então, a Rede Natura, ela é um shopping onde cada consultor tem a sua loja, você escolhe em qual loja você quer entrar. Todas elas têm o mesmo produto, o que diferencia é o atendimento. Nós indicamos Grazi Cosméticos. Então, você sempre já entrou na Rede Natura? Vai lá. Precisa de consultor? Ou tem algum consultor que você não conhece, que não é o logo, que não é a Grazi, que não vai te dar atendimento? É só alterar consultor e coloca nosso CEP 3607 ou Grazi Cosméticos. Se você optar por Grazi Cosméticos, nós aparecemos na segunda página, tá? E é só selecionar e pronto. Agora você dá tranquilo. E hoje a gente veio com uma mega promoção, com 200 produtos pra você levar e economizar. Só que essa promoção é só até domingo. Então, dia 13, termina a promoção. Então, corre, vale muito a pena. Esse... Por que a gente recomenda Grazi Cosméticos? Porque é a única loja do shopping da Natura que você tem esse canal do YouTube, tem canal no Facebook, tem telefone fixo, tem WhatsApp, tem descontos diferenciados, cupons diferenciados. A gente tem Twitter, tem Gemais, tem blog. E a gente tá sempre antecipando pra vocês todas as promoções. E esse de 200 produtos vale muito a pena. A gente vai linkar lá no blog os 200 links dos produtos. Kayak masculino por metade do preço. 50% de desconto. Então, vale muito, muito a pena. Olha esse Lia. E Lia, gente, é um perfume importado da Natura. Como assim? A Natura desenvolveu ele pro mercado latino-americano. Que começou ali, na Argentina, Peru. E ele fez muito sucesso. E a Natura falou, gente, a gente tem que ter esse produto Brasil, né? Nem combina não ter. E trouxeram pro Brasil. E é outro fenômeno de venda. E ele tá pela metade do preço. Tem muita coisa pela metade do preço. A gente ama pagar metade do preço, né? Então, corre. O link tá aqui embaixo na descrição. Já faz a sua compra. Senhorene não pode ficar sem. Hidratante, shampoo, condicionador, sabonete. Não dá pra ficar sem. São presentes também que agradam todo mundo. Olha só. Meu primeiro humor. Para as mães doces, carinhosas, atenciosas. Por R$ 49,95. Pode ser que eu não chegue no dia das mães. Mas a intenção vale. E o presente também. O essencial exclusivo. Que é um perfume super chique. Pra sua mãe que é super chique. Pra uma tia. Pra um presente. Pra uma amiga. Que marca a sua essência. Então, esse é o presente indicado. R$ 94,95 somente. Lembrando que lá no... Na sacola de compras. Você pode colocar os seus cupons. Quem acumula DOTS. Põe DOTS. E você vai ter cupons extras no DOTS. Se você acumula múltiplos pra viajar. Põe múltiplos. E você vai acumular extra, tá? Lembrando que é na compra acima de R$ 60,00. E a gente também deu uma dica de UMUBA. Que é um cashback. Que você pode estar doando esse valor. Que volta pra você. Que vale muito a pena também. Então, vamos lá. Vamos comprar. Vamos ajudar. E eu fico aqui à disposição. Os canais estão sempre abertos. Pra poder melhor atender vocês. E sempre lá. Coloca tudo no carrinho. Finalizar compra. Você pode estar pagando com o Clique. Com o Masterpass. Com o Google. Payment. Então, é muito fácil comprar. E você pode mandar direto pra casa da sua mãe. Se por acaso você estiver viajando. Não vai dar pra chegar lá. No dia das mães. E a gente deseja. Que seja um ótimo dia das mães. Para todas as mães do Brasil. Muita saúde. Muita paz. Muita felicidade. Muito amor e carinho aí. Dividido pra todas. Para todas as mães que dão o máximo de si. Que se esforçam. Que correm atrás mesmo de um futuro melhor. Para os seus filhos. Para esse Brasil. Para o mundo. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo.